Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje eu vou estar trazendo pra vocês vagas de emprego no Açai em São João de Meriti, né? Eles abriram aí mais de 200 vagas de emprego e nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como se candidatar a essas vagas de emprego, a como, né, tá enviando o seu currículo para o Açai, tá bom? Então eu vou entrar entrando nas vagas, vou estar mostrando os requisitos para vocês, né? As formações necessárias para entrar no Açai de São João de Meriti Mas antes eu te peço uma única coisa, se inscreva no nosso canal, é muito importante que você venha se inscrever Dá um like, é de graça, não paga nada, gente, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se e na mãozinha do like, quando você faz isso, você ajuda o YouTube a estar divulgando esse canal para outras pessoas que estão precisando ser empregadas, né, no mercado de trabalho E comenta aqui, eu quero que você comenta aqui agora Comenta aqui uma mãozinha assim, dizendo que você tá até agora nesse vídeo Comenta aqui agora, comenta aí agora se você tá até o presente momento assistindo esse vídeo, tá bom, gente? E a gente vai interagindo ao decorrer aqui das vagas Vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês agora Todas as vagas no Açai em São João de Meriti Vamos lá? Vamos lá, pessoal Tô aqui na tela do meu computador, tá bom? E vocês conseguem ver aqui, eu tô no site do Gupe É um site muito confiável Eu recomendo para vocês terem uma conta no Gupe A maioria dos pessoais aí, dos candidatos, dos jovens Que estão acompanhando o meu vídeo Sabe que eu sempre mostro o Gupe Falo do Gupe, né, que é um site de recrutamento Onde coleta os dados desses jovens E envia para as empresas que estão requisitando Aí, candidatos para Jó Aprendiz, né E também para outras áreas, tá bom? Então, eu tô aqui, ó Açai Atacadista Vagas de Expansão Loja São João de Meriti Rio de Janeiro, tá bom? Comenta aqui no vídeo Se você quer que eu trago vagas de emprego Para o seu estado, para a sua região Comenta ela aqui agora E se você é de São João de Meriti Comenta também Falando, Paulo, continua trazendo vagas de emprego aí Porque tá me ajudando muito Comenta, tá bom, pessoal? Vamos continuar Então, eu vou descer aqui Né, eu vou descer aqui E ele vem falando sobre Como que é ali o processo seletivo As etapas para entrar ali, né Nas áreas específicas Numa saia atacadista Nas lojas de São João de Meriti Tá bom? Então, primeiro é o cadastro do candidato É o que eu vou estar ensinando para vocês aqui É fazer esse cadastro Depois tem os testes Que é dentro do site do GUP Eu vou estar mostrando aqui para vocês Que são algumas provinhas Que você vai estar tendo que estar realizando Aí tem ali a entrevista com o RH do Açai A entrevista com o gestor O preenchimento de dados E pré-contratação E a contratação e assinatura Do contrato de trabalho Então, todas essas são as etapas Do processo seletivo Dentro do Açai Nas lojas de São João de Meriti Tá bom? Aí você vai descendo aqui Deixa eu descer aqui para vocês A gente vai descendo aqui Ele vem falando um pouquinho Sobre o Açai Tá bom? E aqui ele mostra as vagas de emprego Eu vou clicar em cada uma delas E você vai vendo aí Qual combina com você Qual combina com as suas escolaridades Então, fica até o final É muito importante que você fique Até o final do vídeo Para você ver aí Qual é a vaga que vai combinar com você Tá, gente? Então, ele mostra aqui Assistente de TI Eu vou estar ensinando A como se candidatar A como entrar nessa parte aqui Então, fica até o final Assistente de TI Auxiliar de Controle de Qualidade Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Depósito Auxiliar de Manutenção Auxiliar de Recebimento De Notas Fiscais Vou clicar nesse Auxiliar de Assistente de TI Esse provavelmente Ele vai pedir um ensino superior Vamos ver aqui Requisitos da vaga Responsável por Auxiliar os equipamentos tecnológicos Treinamento do equipamento Noções de redes e sistemas E requisito ensino superior Ou cursando ensino técnico No mínimo 18 anos Essa daqui é mais para o ensino superior Vamos voltar aqui Vou clicar em outra vaga aqui Auxiliar de Controle de Qualidade Vamos ver se essa pede algum ensino superior Vamos descer aqui Vamos descer Porque a maioria do pessoal Dos meus inscritos É ensino médio A maioria ensino médio Vamos ver esse daqui Requisito É Cursando graduação A partir do terceiro ano De Nutrição Veterinária Engenharia E de Alimento Então até o presente momento As vagas pedem ensino superior Fica até o final Que a gente vai achar uma aqui De ensino médio Vamos voltar lá Vamos retornar Se você está assistindo agora Ensino superior Fica também até o final Que eu vou te ensinar Como chegar nessa parte aqui Auxiliar de Depósito Auxiliar de Manutenção Tá bom Então tem vários aqui Vários, vários, vários Vamos ver se aqui Auxiliar de Depósito Vamos clicar aqui Em Auxiliar de Depósito Esse Auxiliar de Depósito Já não tem a necessidade De ter o ensino superior Então gente Tá vendo Você tem que ir clicando Em cada vaga Pra ver os requisitos Porque tem gente Que entra aqui no vídeo Ah A pessoa entra na primeira vaga Ensino superior E já acha que Todas as outras vagas Vai pedir ensino superior Não Vocês estão vendo aqui Ensino médio completo Aqui Ensino médio completo Auxiliar de Depósito Tá bom gente Então vocês tem que ficar Atento a isso Os benefícios Assistência médica Assistência odontológica Vale transporte Sexta básica Sexta mamãe Enxoval do bebê Convênio com academias Refeição no local E seguro de vida Muitos benefícios Essas empresas Esses atacadistas Eles tem esse costume De valorizar muito Os empregados Tá Aí aqui embaixo Vem o nome da loja Loja localiza Localizada na rodovia Presidente Dutra Coelho da Rocha Tá em Coelho da Rocha Aí Então É ali Por São João de Meriti Bom Vamos ver se a gente Ache outra vaga De ensino médio Ó É Essa que eu vi agora Auxiliar Vamos ver se é auxiliar De manutenção Auxiliar de manutenção Eu acho que é ensino superior Ah lá gente Auxiliar de manutenção Ensino médio Completo No mínimo 21 anos No mínimo 21 anos Tá vendo gente Então Muitas vagas aí De ensino médio E de ensino superior Muitas vagas pra vocês Os benefícios São os mesmos São os mesmos Né Esse já é também Coelho da Rocha Tá bom É Localizado em rodovia Presidente Dutra Tudo bem Vamos voltar aqui Auxiliar de manutenção É Então ali Tem chefe Esse Provavelmente Provavelmente Essas vagas De chefe Deve ser ensino superior Chefe de depósito Chefe de manutenção Já deve ser fiscal de caixa Né Um exemplo Fiscal de caixa Vamos ver Fiscal de caixa Eu acho que é ensino médio Vamos ver Olha lá Fiscal de caixa No mínimo 18 anos Ensino médio Completo Olha quantas vagas De ensino médio Em São João de Meriti Gente Olha quantas vagas Fica até o final Que eu vou te ensinar Como entrar nessa parte Aqui Tá gente Vamos retornar aqui É Eu acho que esse Empacotador Também é ensino médio Quer ver Empacotador Ensino médio Completo Ou cursando Olha aí No mínimo 18 anos Então isso aqui É ensino médio completo E cursando O ensino médio Já pode entrar Como Empacotador Né É No assar De São João de Meriti Em Coelho da Rocha Tá bom E aqui ele mostra O processo seletivo É o mesmo Cadastro no site Sete Teste de Dos sites Ali Tudo direitinho Tá bom Quando você desce Aqui na vaga Vai ter a opção Aqui ó Candidatácio Essa vaga Vai ter o dia 14 de julho Então você vai clicar Aqui em Candidatácio Para a vaga Tudo bem Ele vai pedir Pra você Logar sua conta No GUP Eu acho que o meu Já tá logado Né Olha lá Então o meu Já está logado Na conta do GUP Então vai vir Então vai vir toda Essa parte aqui De preenchimento Ele vai perguntar Como eu achei Essa vaga Tá bom Eu vou preencher Aqui e já volta Que eu vou mostrar A vocês o que Que vai aparecer Vamos lá Pessoal Aqui ó Preenchi Todos os dados Né Ali que ele pede Então ele vai vir Essa parte aqui De nove etapas Como eu falei A parte do currículo Eu já fiz O teste de perfil Eu já tenho E ali tem Alguns outros testes Né Teste de conhecimento Gerais Então você vai ter Que realizar Esse teste Depois aí Sim o Açai Vai tá analisando Seu perfil Se gostou Vai aparecer Link certinho Então aí você Vai acompanhando O processo seletivo Dentro do site Do GUP Então só preenchendo Essas informações Tá bom gente Então é isso Essas são as vagas De emprego Aí no Açai Em São João de Meriti Como eu faço Pra chegar aqui Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Do site Das vagas Do Açai Em São João de Meriti Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Então só você Clicar aqui Na descrição Do vídeo O link Tá aqui Você clica Aí vai aparecer Todas as vagas E vai fazendo Igual eu fiz aqui Vai clicando Em cada vaga E vendo ali A escolaridade Os requisitos E ver qual vai combinar Com o seu perfil Tá bom gente Então esse é o vídeo De hoje Espero que esse vídeo Venha ter te ajudado Comenta aqui Agora a mãozinha Tá bom Bota aí Hashtag Eu vou trabalhar Coloca aí Pra me saber Se você tá junto Comigo Se você quer Que eu continue Postando vagas No Rio de Janeiro Ou no teu estado Comenta aqui O teu estado Comenta Me encoraja Quando você comenta Me encoraja muito Gente De eu tá trazendo Vagas Pra esse pessoal Que tá interagindo Aqui nos vídeos Tá bom gente Então valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo